Música Alô Itabirito, alô Minas Gerais, alô Brasil, alô mundão Sobe a placa indicando 5 segundos Entramos em contagem regressiva, sobe o giro dos motores O... Gate baixa Seis motos, caram presa no gate, largada, seis motos Dudu, Dudu Lima, motocicleta de número 2, larga pela primeira posição, Dudu Tá aí, Montemor, São Paulo, pela primeira posição, Dudu Lima Ele que leva o número 2 na sua, Cavazá, com essa moto verde Passando agora pela ferradura, vai pegando mais uma ferradura Pra pegar a reta oposta da galera, Dudu Lima Lembrando, essa bateria será corrida em 30 minutos, mais duas voltas Agora sim, reta oposta, tá se dando bem Lembrando, 30 minutos, mais duas voltas Com esse calorão que tá aqui Não é brincadeira não, haja técnica e haja disposição Pra segurar esses 30 minutos, mais duas voltas Mas largando bem, já abrindo um pouco mais com relação ao segundo colocado A briga, tem três pilotos aí, brigando pela segunda posição Agora, lamentável que pilotos de nível, acabou ficando no gate, como é o caso ali do Andrews Armstrong E tá correndo atrás do prejuízo já Mas é, seis pilotos ficaram presos ali pelo gate de largada, Valério Primeira posição para Dudu Lima, completa a volta Gabriel Tomate é o décimo terceiro Vitor Almeida na décima quarta posição José Ronaldo é o décimo quinto Matheus Lima, décimo sexto Guilherme Ribeiro, décimo sétimo Andrews Armstrong, que ficou preso no gate de largada Moto 112 na décima oitava João Marcos, Lincoln, Frederico Espagnol e Vinícius Amorim 22 pilotos aqui pra gente no sistema de cronometragem São dois segundos e 46, 2.46 a diferença do Anderson Amaral Piloto número 83, está na segunda posição Para o piloto número 2, Dudu Lima Esse é o camundongo, vem agora, faz uma ferradura Vai pegando agora o mergulho da mata, tá aí o ponteiro E a hora que passar aí, galera, vocês da arquibancada Tem que dar uma moral, tá aí o Pauluchinho de Montemor Essa fera, decolando, aterrissando pelo tabletop E agora sim, bate palma aí, dá uma moral pra ele Agora, detalhe ali também pro piloto 987, Fabinho Santos Que fez o melhor tempo hoje, largou mal Ele tem a casa ali da oitava posição Já brigando pela sétima posição E a moçada pode ficar de olho nesse piloto Que ele vem pra brigar, pra tentar chegar aí Nesse pilotão da frente, nos três primeiros colocados Fabinho Santos, 987 Vem ganhando ali a mesa de chegada pra fera O Pepe Bueno é o terceiro colocado nessa bateria Ele leva o numeral 97, o Pepe Bueno Pela terceira posição, vou pegando o mergulho agora Pra pegar a reta de largada Tá aí o Pepe andando forte pela terceira posição O Pepe Bueno Vem contudo pra cima do Anderson Amaral Olha só o Pepe Bueno que tá pela terceira posição Pegando a ferradura agora É o Eduardo Lima, o primeiro colocado O Dudu tá muito à vontade na motocicleta Esse torto que ele dá, gente É claro, no visual pra gente É um freestyle, né Quer dizer, é uma apresentação o salto dele Mas ele faz isso Ele deixa a moto matar na entrada do salto Exatamente pra ela não subir muito Porque os pilotos, né Na técnica, eles descobriram que não adianta Se subir com a motocicleta lá em cima Até que ela desce e perde tempo Então ele mata a motocicleta na entrada dos obstáculos maiores Esse trecho mais parecido com o Supercross Em frente à arquibancada Quer ver como é que ele faz? Ele faz com o guidão da moto Ele mata o salto Quer ver, ó Vocês estão na arquibancada 1, vão ver Aí a moto vem de lado Ele ganha tempo fazendo isso Olha lá, como não tem ninguém perto dele Olha lá, o que ele faz? Ele mata, vem de lado De novo, ó Sempre ele vai fazer isso aqui pro ângulo da curva Agora até foi pouco Antes ele tava matando um pouco mais Tá aí, abrindo quase 5 segundos A diferença dele deu o segundo colocado Agora sim que vai fazer o pulo de chegada pela segunda posição Tá aí o Anderson Amaral Piloto número 83 pelo pulo de chegada O terceiro 97 O Pepe Bueno Vai pela terceira posição É, o Pepe tá chegando No Anderson Amaral O terceiro Tá chegando no segundo colocado Outro piloto Tá fazendo a excelente corrida O piloto Caio Lopes Com o número 134 Caio Lopes Que tá pela quarta posição Tá recuperando também Teve uma largada um pouco mais atrás E já tá correndo atrás do prejuízo O Caio Lopes Moleque tá andando bem Andrews Armstrong Já tem a décima primeira posição Largou de último Vem recuperando Eduardo Lima Da Moto 2 Que é o primeiro É de Monte Mora É São Paulo Vai entrar na reta Com os obstáculos A frente ali oposta O segundo colocado É de Borborema São Paulo Também número 83 O Anderson Pedro Henrique Bueno É de Curitiba Moto 97 Na terceira posição Caio Lopes Caio Lopes O PP diminuiu O seu tempo O Gabriel Tomate São os pilotos da casa Que vão em posição intermediária Fazendo o possível Só que o Vitor Também é de São Paulo Então o segundo melhor mineiro Na pista É o Tomatinho Então se a gente for separar Os pilotos locais Filhados ao estado De Minas Gerais Nesse momento Se tem O Vinícius O Tomate Passou o Vinícius Passa a ser o primeiro colocado Entre os pilotos De Minas Gerais Tá bom O ponteiro já começa Da volta em retardo Atalho E tá indo Opa O retardo atalho Tomou volta ali Do Anderson Amaral E do PP Bueno Acabou caindo Um pouco antes da ferradura Pra pegar a reta oposta A galera Dudu é o primeiro colocado Anderson Amaral É o segundo PP é o terceiro Moto 2 Na primeira posição 83 na segunda E 97 na terceira A gente crava Sete minutos de prova Pra você Que trouxe O quilo de alimento Fez a doação Aqui na entrada Da pista Já viu a motocicleta Factory Amarali Depois da última corrida Por volta de 5 horas da tarde Nós estaremos Sorteando a motocicleta Pro público presente Aqui no evento Desde já A gente avisa Não saiam aqui Porque só ganha A moto Quem ficar No evento Ficar com o número Na mão A gente vai falar O número O número saindo O número saindo Aqui no sistema De som 2, 3 minutos Pra reclamar o prêmio Ai meu pai Eu quero ver Senão a gente Dá outro número Até achar o ganhador Até alguém gritar Edinha Eu quero ver Quem vai ser O felizardo Que legal Abrindo já 9 segundos Com relação Segundo colocado Abriu a avenida O ponteiro O Dudu Veio Olha o rato Esse é o rato O rato Se dando bem Vai dar a volta Em mais um retardatário Agora Pra pegar a ferradura E a reta A posse da galera Tá aí o ponteiro Enquanto a briga Continua Entre o Anderson Amaral E o PP Bueno Olha Vai entrar pela ferradura Entrando o Anderson Amaral E o PP Agora sim Pela ferradura E a reta Aposta E o Caio Logo atrasa o PP O Caio Tá botando Pressão pra cima Do PP Ali O 134 O Caio É o que eu tinha adiantado Valério O Caio Veio lá de trás E tá fazendo Uma corrida assim Cabeça Segurando a onda Mesmo porque Uma bateria 30 minutos Mais duas voltas Então tem que segurar Temos apenas 9 minutos De corrida Quer dizer Falta muito tempo Ainda Muita coisa Pode acontecer E deixar aquele gás Mesmo Pra arrebentar Nas voltas Ou nos minutos Sinais A previsão Do tempo total De corrida De 34 minutos E 20 segundos Em torno De 34 minutos E 20 segundos De prova É muito tempo Já fez o cálculo Essas duas voltas Qual o tempo 1 minuto 1 minuto E 30 1 minuto 1 minuto Seriam 3 minutos A mais Porém Você vai fazendo O cálculo De que cada volta 1 minuto E 33 10 voltas 13 minutos 20 voltas 26 minutos Mais duas voltas A gente vai ter Nos aproximando Dos 30 minutos O piloto passando A linha de chegada Em torno de 40 45 segundos Se manter esse ritmo Pode ser um pouco menos Ou um pouco mais Vai depender da tocada Dos pilotos A gente vai ter a placa De duas voltas A corrida deve ter Um pouco mais de 34 minutos Que beleza Tá aí Matemático Valério Oswaldo de Souza Deu o zebra Tá certo Anderson O Andrews Armstrong Já ocupa A décima posição O Enzo Lopes Numeral 16 Pela nona posição Oitava posição O Wagner Francisco E sétima posição Fabinho Aparecido E sexta posição O Gabriel Montanhar Bom Esses pilotos Que largaram o mal Já estão recuperando Nesses 10 minutos De prova Estão recuperando Posições Pois é Posições importantes Mas que não Tá fácil Engana-se Quem tá Achando que tá fácil A gente Até falou aqui Que o Fabinho Ia vir recuperando Mas tá complicado Como tá em desvantagem Ele erra um pouquinho Às vezes Mas acabou de fazer Uma ultrapassagem E já tem a sexta posição Então portanto Vão se acertando Na pista Nas suas devidas posições Tá certo Até aí Olha Quase nove segundos A diferença Do segundo Para o primeiro Por outro lado O PP É que tá colado Do Luanga Samaral PP é o piloto Numeral 97 Atrás do 83 Que é o segundo colocado Acaba de passar Pelo pulo de chegada Agora Ismael Rojas Que é o quinto colocado Com o numeral 127 Na sua moto E o Caio Lopes Tá nesse ritmo aí Vambora Para o Turaco No Money No Race Copa Minas Gerais 2015 Realização Cassius Racing O GP Itabirito Tem o patrocínio ProTorque A maior fabricante De motopeças Da América Latina ProTorque.com Não esqueça Da linha Jet Utilizando a linha Jet Nas pistas Inscrição subsidiada Pela ProTorque Cassius Racing Copa ProTorque Minas Gerais 2015 Realização Cassius Racing Nesse momento A gente crava 11 minutos e meio Faltando 18 minutos e meio Para o final do tempo É a primeira corrida Do domingo Daqui a pouco Teremos a 65 A Pro 85 A 3 E no finalzinho Da tarde A super final Zé Belino Marildo Martins Olha de sacanagem Zé Zito Então tá bom Vai lá Zé Zito Aparece um monte De cobrador Aí rapaz Olha só O Fabinho Aparecido Tá me surpreendendo O Morango O Bragantino 987 Esse moleque Tá vindo Tá vindo Tá vindo Amarildo E já tá ocupando Aí a quinta posição Ele largou muito mal O piloto 987 Fabinho Aparecido Cê acredita Que ele deu uma errada Lá de novo Olha tá na briga novamente É porque A primeira etapa O que é que acontece Ah é Passou pelo arco de chegada É ele tá Tá bem de verde aí Esse verde veneno Pelo subidão agora Ismael é o quinto E o Fabinho é o sexto Os dois estão na parte Mais alta da pista Eles estão no troca ali É trocaram posições Mas o Fabinho não tá conseguindo Se concentrar direitinho Mas vamos ver Guilherme Pinheiro De Venceslau Braz O Paraná tá fora da prova E há uma queda Nesse momento Bem em frente ali Ao piloto paranaense Que é Do Vinícius Abreu de Sá O Vini já havia sido Ultrapassado antes Pelo Tomatinho E agora vai perder Mais posições Porque acabou errando Lembrando que o Vini É piloto de alto Jequitibá Ele tava na 18ª posição O Vinícius Ele chegou a andar entre os 10 primeiros colocados No início da prova E depois veio perdendo Eu até acho que ele já tinha cometido um erro Não sei se tão intenso quanto o Ed Esse mas ele já está de volta à prova Motocicleta de número 143 Zé Para a gente passar aqui os 20 rapidinho Vamos lá Vamos lá Olha o Fabinho Fez a ultrapassagem E acabou indo ao chão É Esse troca aí Nessa Nessa Sexta posição E quinta ali É Ele tinha Já tinha a quinta posição E acabou caindo Não tá conseguindo se concentrar O Fabinho É E perdeu a posição com a queda Para Enzo Lopes E agora o Andrews Que largou em último Já vai brigar Diretamente pelo Fabinho Pela sétima posição da prova Dudu Moto 2 Passou É o primeiro 83 Anderson Amaral É o segundo PP 97 É o terceiro Caio Lopes 134 É o quarto Ismael Rojas 127 É o quinto Fabinho Moranguinho Foi ultrapassado pelo Enzo O Enzo agora é o sexto colocado Moranguinho é sétimo Andrews é o oitavo O Wilgner Francisco É nono A décima posição é do Gabriel Montanher Décimo primeiro Gabriel Tomate Décimo segundo Frederico Spagnol Décimo terceiro O Vitor Almeida Décimo quarto Lucas Caetano Décimo quinto lugar Para Matheus Oliveira Aí o Gabriel Montenegro É o décimo sexto Com José Ronaldo Na décima sétima José Felipe Mombach Décimo oitavo posição Vinícius Abreu de Sá Décimo nono E o Vinícius Amorim É o vigésimo colocado Na cronometragem Mais dois pilotos Para a gente aqui Nós temos a listagem Até o vigésimo segundo O Lincoln Augusto Santos É o vigésimo primeiro colocado E o João Marcos Vitor Da moto cento e quarenta e dois Na vigésima segunda posição Bom, quatorze minutos De prova Na bateria Que será disputada Em trinta minutos Mais duas voltas Como o matemático Valério Já adiantou para vocês Aproximadamente trinta e quatro minutos De prova E vinte por aí E vinte segundos É mole Quinze minutos de prova agora Zé Cravamos a metade do tempo Mas não é ainda A metade da prova Sim, claro O piloto 916 Guilherme de Lima Mineiro da cidade De Itajubá Vai abandonando a prova ali Categoria É a pena Complicada, né Zé Zé Tá moçada É a terra lá Do Massude Nassai Itajubá Massudão Raçude Filho do seu Chico Seu Chicão Grande Chicão Uma figuraça Saudoso Chicão Saudoso É mais ignorante Do que Pense no homem de coração bom O coração bom Mas uma ignorância O Chicão Porteira Gente fina Ele ficava revoltado Que eu passava por ele E dava um beijo nele Aí que ele morria de raiva Nove segundos É a diferença do Dudu Vamos fazer o seguinte A gente sabe Que o cara que tá na arquibancada Às vezes Pô, perdi o primeiro Onde é que tá o primeiro? É o número dois Ó, olhem pra segunda linha De bump na pista A reta oposta Ó, saltos Ali, Dudu Número dois Se vocês olharem um pouquinho Mais atrás Tem uma moto Que é a 923 Atrás do 923 Tem o 83 Esse é o segundo colocado Se vocês olharem um pouquinho Mais atrás O uniforme vermelho Numa tonalidade mais amarelada Ali na sua É... Tonalidade amarela Numa expressão maior Ali é o 97 Que é o PP E logo atrás do PP O 134 cai Que é o terceiro Aí, ó Em frente à arquibancada 1 O número 2 Esse é o primeiro Em frente à arquibancada 2 O número 2 Que é o primeiro Lá vem o segundo, ó Há o retardatário À frente do segundo colocado O Borborema lá Perde muito tempo Gustavo ainda não passou O retardatário 83 é o segundo E com isso O PP 97 Tá chegando Gustavo agora Consegue passar o menino Da moto de número 923 Que também é rápido, né? Que é o Gabriel Montenegro Só ficou preso lá no gate de largado Por isso tá nessa situação E aí Agora coloca entre O Anderson Que é o segundo E o PP Que é o terceiro Um retardatário O PP já vai limpando pista Lembrando que logo atrás do PP Tem o 134 cai Então agora você Explica pro chato do vizinho Que tá na arquibancada Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? É o 2 Presta atenção no locutor lá É o número 2 Tá, falou lá Dá pra ver o meu pé Para, me deixa ver a corrida Foi a volta didática agora Tá aí, olha Olha só Uma pegada ferradora Tá aí o ponteiro Com a diferença já 12 segundos Do segundo colocado Pegando a reta A posse da galera Númeral 2 Tá aí Esse, esse é o cara Esse é o Dudu Lima Dudu Lima Ponteiro Largou pela primeira posição Para nunca mais perder A briga vai ficar aí Com a segunda posição Segunda, terceira, quarta Que tem três pilotos aí brigando Tá aí o piloto Númeral 83 O Anderson Maral Pela segunda posição O PP Bueno 97 pela segunda Um pouco mais atrás Um 134 O Caio Lopes Vem pela quarta posição O Ismael Rogers Pela quinta posição Piloto Númeral 127 E o Enzo Lopes O gauchinho nervoso Que não toma o mel O Enzo come a abelha Numeral 16 Pela quinta posição Agora é legal que o Dudu Tá andando muito solto Na pista E não só nessa prova Zezito Mas na Copa Minas Gerais A gente teve aqui ontem O pai do Dudu E do Ratim Falando aqui com a gente O quanto foi importante Pra eles a Copa Minas Gerais Pra esses dois irmãos E o Dudu sempre Claro Tem uma tocada gigante No meio aí Mas tá levando Sempre vantagem Na Copa Minas Gerais Legal isso É Ele se deu muito bem Ele ganhou várias corridas O ano passado E com isso ganhou uma grana legal Tem uma bateria Que a gente foi somar Aí numa etapa Ele e o irmão Levaram mais de 10 mil reais Nessa etapa Você lembra né E se hoje Fatura essa aí Já larga com o pé direito Vai ser legal Exatamente Agora mostrou Porque aquele que não Foi participar do Carnaval Ficou treinando Aquele que não comeu Muita coisa No ano novo E nem foi curtir O Réveillon Na praia de Copacabana E nem Papou que tinha direito No Natal Ficou treinando Essa temporada toda Pra se dar bem Aqui na abertura O Dudu literalmente Ficou de barbas de molho Barbas de molho Com aquela barba Meu Deus do céu Se ele arrumou Uma grana na Copa ProTorque Minas Gerais Final do ano Ele pinta ela de branca E pode fazer um Freelance de Papai Noel Um shopping desse da vida aí 19h42 19 minutos 45 segundos Vamos chegar a 20 minutos De prova Vamos aos 10 minutos finais Essa é a corrida De número 1 do domingo É a sétima corrida Do final de semana Eduardo Lima Completa a volta De número 12 Décima segunda volta Completada Para Eduardo Lima Anderson Amaral Não passou Vem em direção A curva da vitória Pressionado pelo PP Anderson vai passar agora Segunda posição Já é do Anderson Ah perdão É do Anderson Mas o PP Tá muito próximo É do Anderson Mas o PP Tá próximo Caio é o quarto colocado Ismael Moto 127 Na quinta posição Enzo 16 É o sexto Fabinho Moranguinho É o sétimo colocado Andrew Zármiss É o oitavo Gabriel Montanher da Silva É o nono Não é Zezito Que a gente possa imaginar Porque tem Muitos pilotos aí Que também a gente não tem Um relacionamento tão íntimo Mas sem dúvida nenhuma O Enzo Lopes Se não é o mais novo piloto Se não é o mais novo piloto na pista É um dos mais novos Ele e o PP É o PP Depois vem o PP Mas ele consegue ser mais novo Que o PP Ele é essa experiência dele internacional E também tem um detalhe Pelo amor de Deus O pai foi piloto de motocross O Léo Lopes Lá de lajeado Piloto de que? De motocross Super claro Não O estilo como filho Nem a bomba O Léo O Léo Não sacaneie o cara O Léo se largar O Enzo E o Léo no guia de largada Em 10 minutos O Enzo dá 5 voltas Ah mas é claro Os tempos mudaram Mas o Léo correu muito A vida inteira Daria 5 voltas Até quando O cara já nasceu No berço do motociclismo O Enzo Com isso Se deu bem E fazem questão A mãe e a irmã O pai sempre acompanha ele fora No exterior E tá aí ó Mostrando a técnica Desse moleque Só que Queiro não É uma estreia Uma estreia Entre aspas aí Na MX2 Dessa ferinha Anderson Fabinho consegue Buscar a 5ª posição Mais uma vez Anderson Amaral É pressionado pelo PP PP bota toda a pressão Pra cima de Anderson Amaral Eles vão pra subida O mergulho em direção agora Ao tobogã Vem o piloto da moto De número 83 A frente PP tá a caça ali Do Borborema Do Anderson Amaral Os dois fazem o mergulho Em direção A parte lateral Reta de largada Aquele trechinho A briga A briga boa Pela 2ª posição da prova Anderson Amaral Entra na curva Da bandeira do Brasil PP bota a pressão É São Paulo Contra Paraná PP chegou a botar a roda Dianteira ali Do lado da motocicleta Do piloto Anderson Vem por dentro O Anderson PP tenta por fora Foge da cava Perdeu um pouquinho De tempo Perdeu um pouquinho Do contato Segue o duelo Pela 2ª posição Zé Zito É mas é nesse trecho Da curva da vitória Em diante Até a curva do lago Ali que é a curva Da bandeira Que o PP cola mais No Anderson Ele já tinha cantado Esse filme Eu já tinha visto antes É que nem Aquele filme Barco do Amor Que passou já 345 vezes Na sessão da tarde Quem que nunca viu Esse embarco do amor Vamos para faturar Bora Eduardo Lima É o primeiro colocado Moto 2 Anderson Amaral 83 é o segundo PP Bueno 97 é o terceiro Caio 134 é o quarto Enzo Com a moto Número 16 é quinto Fabinho Moranguinho 987 é o sexto Ismael 127 é o sétimo Andrew 112 o oitavo Gabriel Silva O Montanher Na nona posição 303 E o décimo É o Wilgner Francisco Moto de número 987 Ele é portanto Décimo colocado Fechando os 10 primeiros Copa Minas Gerais 2015 Realização Motoclube Cassius Racing Quer ganhar uma jaqueta E uma luva da X11 Então participe Da promoção Nas redes sociais Você tira uma foto Aqui na corrida E posta no Instagram Facebook ou Twitter Hashtag Copa Minas Gerais De motocross Hashtag Vites E hashtag X11 As melhores fotos Do dia Estarão ganhando Duas jaquetas Duas luvas E um kit Vites Dois kits Vites O Léo tá com a mão cheia Três kits Vites Copa Minas Gerais Supervisão Federação de Motociclismo Do Estado de Minas Gerais Realização Motoclube Cassius Racing É aquilo que eu tinha adiantado É aquilo que eu tinha adiantado Antes pra galera O piloto Anderson Maral De Borborema 83 E o Pepe Bueno E o Pepe Bueno Lá do Sul Opa Comprar o terreno Na reta posse Da galera ali O piloto já caiu Mas tudo bem Já tentando levantar Motocicleta ali Tudo aqui Mas essa briga Pela segunda posição Nesses duas feiras O Pepe Não é o Caio 1, 3, 4 Não dá pra ver Não dá pra ver daqui Dá pra ver daqui Que eu tava Apapando Olha o uniforme Porque passou ali O Enzo E passou também O Fabinho Se é o Caio É o quarto colocado Foi pro chão Caio Lopes O quarto colocado Da prova Que pecado Porque o final de semana Do Caio Tava perfeito Ele foi bem No treino livre Foi muito bem No treino casificatório Fez uma bela largada E fazia um provão Cara Meu Ô que pena Caio Caio Lopes Tinha tudo Pra estar no pódio Da MX2 Uma pena É ele vinha recuperando Daquela trecha Ele vinha recuperando E já tava colado ali No terceiro colocado Dessa bateria E comprando esse terreno Aos 24 minutos de prova Faltando agora É Cinco minutinhos Mais duas voltas Enquanto a gente falou É claro Que o tempo correu Agora o Dudu É o primeiro O Anderson Segue em segundo Pepe Pepe Segue em terceiro E o Enzo É que ganha A quarta posição Então o Enzo Lopes Ganha a quarta posição Moranguinho Passa até a quinta Ismael Rojas A sexta Endros A sétima posição E o Caio Voltou 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 Passa na linha Chega Na oitava Posição Pra ele Então o Gabriel Montanha Segue em nono E o Tomate Segue na décima posição Agora o filho O ciclismo brasileiro O mineiro Pela reta Agora a reta Deixa eu esperar um pouquinho 27,57 27,58 Agora sim 28 minutos de prova 28 Você viu como é que a gente Enrola quatro segundos É um improviso É um improviso 28 minutos de prova E uma diferença aí De 18 segundos Do segundo Para o primeiro colocado Não é mole Não é mole E dos 32 pilotos Nesse momento Apenas 19 pilotos Estão na pista 19 pilotos Estão na pista Agora há pouco Abandonou o Lincoln Da moto nove Abandonou o Vinícius Abreu de Sá 143 O Vini Que vinha bem E abandonou também O João Marcos Vitor Os últimos três a abandonar Então já um grande número De abandonos Na prova Os 19 que estão na pista Aqui ó Dudu 2 primeiro Anderson 83 segundo PP 97 terceiro Enzo 16 quarto O Moranguinho 987 quinto Ismael 127 ao sexto Endrio 112 sétimo O oitavo é o Caio Lopes 134 Nono é o Gabriel Tomate 119 O décimo é o Gabriel Montanher 303 Décimo primeiro é o Frederico Spagnol O 61 915 Vitor Almeida O Vitor O Vitor é o décimo Segundo Lucas Caetano O décimo terceiro 417 O número da moto Matheus Lima Número 213 É o décimo quarto Gabriel Montenegro É o décimo quinto 923 O número 41 É o décimo sexto Que é o Zé Ronaldo O décimo sétimo É o José Felipe Mombá Que tem a moto 48 O décimo oitavo É o Vinícius Amorim E o décimo nono É o Wilgner Francisco Também agora abandona a prova Então 18 pilotos na pista O Dudu completa A volta de número 18 No que ele passar Estará recebendo a placa De duas voltas pro final Agora levando em consideração Essa feira O Andrews Armstrong Que piloto melhor 112 Que é de Columbo No Paraná Essa feira Que largou A moto dele Ficou presa no guete Largou na última posição E tá aí segurando A sétima posição Andando forte O Andrews Armstrong Vai dando certo Aquela matemática lógica Viu Zezito A prova deve ter mesmo Um pouquinho mais De 34 minutos Na sua duração total Nesse momento 30 minutos Então dá pra gente Anunciar aí Que pouco mais De 4 minutos Se o Dudu Continuar nesse tranco aí Exatamente É porque Completou esses 30 minutos O Dudu Tá bem mais atrás Bem do outro lado Da pista E o diretor Está esperando A passagem dele Já com a placa De duas voltas Na mão ali Olha que passar Pelo pulo de chegada E com isso O tempo está correndo Ele vai levantar A placa de duas voltas Por ponteiro Dessa bateria Completando portanto 30 minutos de prova Essa feira Piloto Melal 2 Dudu Lima De Monte Mor Com o Kawasaki Pela primeira posição Largou muito bem Piloto Melal 2 Largou bem Pra nunca mais Perder a posição Já metendo aí 12 segundos A diferença dele Do segundo colocado Dessa bateria Daqui a pouquinho Pela passagem dele Aqui pelo pulo de chegada Recebe a placa De duas voltas Veio agora Pela curva da vitória Agora sim Placa de duas voltas Somente duas voltas Pra termo Dessa bateria Categoria MX2 Dudu Passa Por Pepe Henrique Tem retardatário Retardatário Na vida deles 1, 2, 3 Não há diferença Entre o 83 O Anderson O Anderson foi muito esperto E o PH E o PH aí atrás E o PH aí atrás Exito pela segunda posição Vem Volta Volta pra mim Fala comigo Vem Deixa comigo Partindo pela curva da vitória Tem Ander Samaral Na curva da vitória Pepe Boeira também No pulo de chegada É o segundo colocado No pulo de chegada É o terceiro colocado Vai fazendo um subidão Ai meu pai E recebendo a placa De uma volta É aquela Quem beijou Beijou Quem não beijou Não beija mais não E o Valério Um olho no peixe E o outro no gato Vou segurar A briga pela segunda posição Você bate pelo ponteiro aí Legal O Eduardo Lima Já vem fazendo o mergulho Em direção A parte interna da pista Pra receber Logo na sequência A bandeira quadriculada 33 minutos e meio De prova Enzo Lopes já passou É o quarto colocado Moranguinho Na quinta posição 3 segundos A diferença entre eles O Enzo também não pode dar mole Que o Morango é rápido Dudu vem pela última vez Pra entrar na reta oposta Vai ter a sequência De obstáculos A frente também Entra na sequência De saltos Da parte oposta Da pista Dudu Nesse momento Tem uma, duas, três curvas Eduardo Lima Da cidade de Montemor No interior do estado De São Paulo O Dudu Camundongo Como meu amigo Chicão fala O único rato Com asas Que eu conheço Vem pra fazer a reta Em direção ao público Que vai vibrar muito Na arquibancada Vai aplaudir firme Vai fazer barulho Pra Eduardo Lima Dudu vai fazer a mesa Faz a mesa com a sua Kawasaki Entra na curva Dudu Lima Vai apontar na arquibancada De número um Aí vem o Dudu Pra receber a primeira bandeira Para receber a primeira bandeira Para receber a primeira bandeira Quadriculada do domingo Eduardo Lima aponta em direção A curva da vitória O nome dele Eduardo 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 Dudu Lima E Anderson 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 Amaral Pela segunda posição A diferença de uma moto PP Bueno Pela terceira posição A importância de largar na frente Foi praticamente 100% da prova Eu sabia que todo mundo Estava bem rápido Que a pista estava bem difícil E bem propícia a cair Então eu me concentrei muito Na largada Em fazer uma ótima largada E graças a Deus deu certo Eu liderei de ponta a ponta Estou muito feliz com o resultado Vamos para a próxima Para a próxima